Tudo que o SBT vive, a gente divide com você. Dividir é compartilhar. E compartilhar é o jeito do SBT levar mais alegria para a sua vida. Quando compartilha uma aventura, tudo fica mais emocionante. Compartilhada, o poder de uma informação se multiplica. Quando você compartilha uma música, ela fica mais divertida. Compartilhado, o domingo fica ainda melhor. Uma brincadeira junta mais participantes. Um novo talento conquista novos fãs. E uma tendência ganha mais seguidores. Compartilhe. Venha para o SBT. E aí